Olha como que você é, velho! Você quer me falar de uma coisa? O que aconteceu se aprontou? Eu não aprontei nada, você fica reclamando de tudo. Pra ela sair, você aprontou o quê? Dale! Fala, meus amigos ousados! Pablo Loi aqui mais uma vez pra vocês na Avenida Paulista. Graças a Deus que o Celso tá colaborando com a gente, parou de chover. Acabamos de tomar uma chuva amanhã toda pra poder gravar pra vocês conteúdo. E a gente tá aqui pra trazer aquele quadro que vocês gostam, que vocês amam, que vocês enchem o saco pra gente postar, que é o quadro Infiéis. Antes de a gente ir atrás do nosso casal, da nossa família, de qualquer pessoa que a gente vê, não se esquece de se inscrever, curtir, deixar o like, comentar, deixar um comentário bacana sobre o cabelo maravilhoso do apresentador. E se você tiver desconfiado do seu parceiro, o link que tá passando aqui embaixo é pra gente poder resolver o BO pra vocês, beleza? Aqui eu tô vendo que tem uma quantidade maravilhosa... Tá tendo uma quantidade muito boa de casais, eu vou conseguir abordar um casal maravilhoso pra poder recompensá-los com uma grana, beleza? Ó, tem um pessoal vindo aqui do Burger King. Isso aqui eu acho que não é um casal, é um casal? Acho que eu vou abordar isso aqui. Olá pessoal, tudo bem? Olá, tudo bem? Oi, boa tarde. Boa tarde. Tem um tempinho? Pra quê? Você precisa de informação? O que que é? Precisa, eu preciso saber qual é o grau de parentesco de vocês. Ah, meu filhão. Mãe e filho? É. Tão com pressa? Não, a gente acabou de almoçar, hoje tá até tranquilo. Tá de boa? De boa. Gostaria de ganhar uma grana? Pra quê? Sempre bom, né? Sempre bom? Ah, falou, perguntou pra ele se ele ia ganhar grana. Pergunta pra esse macaco que é banana, né? Ó, eu me chamo Pablo, a gente tá fazendo uma gravação pro canal Ousadia. Ah? Não sei se vocês já ouviram falar. Não, a gente não conhece. Geralmente a gente aborda casais pra ver a fidelidade deles, pra ver se eles são fiéis ou infiéis. Ah, esses lances de teste de fidelidade, sei. Quase isso. Só que a gente vai fazer com mãe e filho hoje pra ver se a gente acha algum ato de infidelidade entre vocês. Ah, imagina, é o amor da mãe, né filho? Vamos, vem mais pra cá, vem mais pra cá. Ai, ele é o amor. Vem mais pra cá, vem mais pra cá, vem mais pra cá. É o orgulho do meu filho, pode falar. Ih, moio, a gente tá no meu estacionamento. Pronto, trouxe eles aqui mais pro canto, né, pra gente ficar mais à vontade. Como que eu faço pra poder testar a fidelidade de vocês? Eu vou ficar cinco minutos com o seu celular desbloqueado e cinco minutos com o seu, pra ver se eu acho algum ato de infidelidade. Por quê? Você vai pôr isso no seu canal, é isso? Sim, senhorita. Seu apresentador? Sim, senhorita. Ah, você quer isso, filho, pra você? Tá. Acabou? Se eu não achar nada de infidelidade... Ah, meu filho, não vou achar nada, ele é o amor de menino. Calma, deixa eu terminar de falar, pelo amor de Deus. Eu pago cem reais pra cada um. E aí, filho? Por isso que eu perguntei, ali vocês gostam de grana. Ah, pra mim tudo bem, filho. É cem reais pra cada? Cem reais pra cada, se ambos for fiel. Olha, eu posso ter certeza, você pode ter certeza, só ter orgulho desse menino. É? É, ele é meio desencanado e tudo, mas é show de filho. Ele é meio do veduende? Ah, ele é calminho, bonzinho. É calminho. É calminho, né, amor? Calma. Lelê, vou começar com o celular de quem? Ah, pode ser... Pode ser o dele, pode ser o dele. Ele é filho, você quer ganhar o seu pincel primeiro, vai lá. Pode ser. Vai lá. É a mãe que manda. Só vou pedir pra você tirar o seu cartão. Ele não tem nada pra esconder da mãe, ele é um amor. Né, filho? Pra ninguém te clonar. Pelo amor de Deus, hein? Vamos lá, tá desbloqueado? Sim, senhor. E aí, você faz o que da vida? Vai contando aqui enquanto eu entro no seu Instagram. Tô juntando dinheiro pra ir pra faculdade. É, trabalha? Eu faço uns bicos às vezes, de... Faço uns fruâncias, na verdade. Faz um biquinho pra câmera. Viu, gente? Que sexy. Ah, filho, faz direitinho. Você é tão lindo. Vai. Ai, que lindo. Esse é entretenimento, galera. Aproveitando que você fez o biquinho, faz o biquinho e coloca a máscara agora. A gente tem que ficar de máscara no vídeo. É verdade. Faz o biquinho também. Eu vi que você tá de batom. Isso aí. Linda, a globeleza. Dá uma voltinha. Essa juventude, vou falar, viu? E o respeito. Brincando. Vamos lá. Quer um padrasto? Não, já tem pai. E tem pai, menino. Eu sou casada. Tô brincando, calma. Ó, gente, se o José sabe de uma coisa dessa, seu pai fica louco. Ele vai ver no canal. Ó, José, perdeu. O José é ciumento, hein? A gente é muito tradicionalista, meu filho. Você sabe que eu coloco ele dentro de uma linha, hein? Não, eu já tô... É... Não, eu já tô acostumada a ser ameaçada de morte aqui nesse canal, já. Todo mundo sabe disso. Vamos lá, vou entrar no Instagram aqui. Não é mesmo teu nome? Meu nome é Pablo. Então, Pablo. Conte-me. Pode ficar à vontade. Meu filho é um amor de pessoa e eu não tenho nada pra ele, não tenho nada pra esconder da gente. Veremos. Então, ele tem uma namoradinha, né, filho? Tão linda. Ela é uma nora linda, menino. É linda? Nossa. Parece eu? Não, ela é uma princesa. Eu também. Ela é muito parecida assim comigo. Sabe quando você tem uma nora padrão? Aquela que você quer falar, essa daí vai ser perfeita. Fez no T-Simes. Ela é ótima. Ótima. E aí? É feliz, né, filho? É namorada... A namorada é perfeita também? Não é linda? Ninguém é perfeita, né? Mas ela é perfeita pra mim. Ela é maravilhosa, não é, filho? Ai, eu sou apaixonada por ela. É. Não tive filha mulher, mas ela é a minha filha que eu sempre quis. Então, termina com ela e deixa elas duas casar. Não pode, pô. Não pode, né? Não pode. Então tá, quem que é, você vai falar pra mim aqui, quem que é a Rita, que eu achei no seu celular aqui. Rita é amiga minha, era da escola, da época da escola. De boa? Tranquilo. Tranquilo? Conhece a Rita? Não, filho, você nunca me falou de Rita. A Rita, mãe, da sétima, sério. Eu não lembro da Rita, você nunca falou nada. Você tá com quantos anos agora? Tô com 24. Hum, tá com 24 e ainda conversa com a Rita da sétima série, hein? Conversa com a Rita da sétima série? Vamos ver, o que que tem aqui? O que é esse menino que eu não lembro? Não, é que a gente não conversa muito, porque ela mora em outra cidade. Conversa assim, olha o tanto de conversa aqui. Não, mas é coisa de amigo, não tem nada aí. É, tipo, nada de, nada comprometedor aqui. É só ela falando do namorado dela. Ah, é, amiguinho de escola assim mesmo. Tranquilo, danada, não. Eles falam assim, mena, filho. A Rita é sua amiguinha desde o ginásio? Não, da sétima série. Então, oitavo ano agora, né? Mas é ginásio, né, filho? Sim. Então. Mas de boa. Mas de boa. Mas é, escuta. A Thaís que não fica sabendo disso, que ela vai ficar nervosa, hein? A Thaís sabe, a Thaís sabe. A Thaís sabe? Sim, sim. Tá tudo bem, então? Sim, sim. Porque olha, hein? Vai magoar a Thaís, você magoa a sua mãe, né? É. A Lau... Peraí, que nome que é esse? A Lauriene, que que é isso? Lauriene? É. Ela me parou na rua e ela pediu o meu número, porque ela tava sem crédito, e aí eu... Aí você seguiu ela no Instagram? Não. Não, mas tá aqui. Ah, ela deve ter mandado mensagem, eu acabei seguindo. O Sonso. Não, eu não sou Sonso. Outra moça, filho? Não, é normal ter amigos. Garanhão, né? Outra moça, filho? Não, na época da escola a senhora não tinha... É, mas acontece que você é noivo, você sabe que tem que respeitar a Thaís, né? Manda o link pra Thaís, amigos dela também. Mandar o link pra Thaís do vídeo, a Thaís vai ficar brava com ele, eu não vou querer que ela brigue com ele, eu adoro ela. Então, Thaís, é tudo mentira, hein? Pronto, ajudei vocês, hein? É, porque escuta. Ah, tô escutando. Você pode... Né? Né? Tem que respeitar a menina. Né? É. 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 Viu? É. Ei, filho, fala pra ele, filho, o que você tá fazendo, ele tá na televisão, pode te ajudar, filho, ó. Vou começar a fazer faculdade de marketing. Vai começar a fazer... Estou esperando uma bolsa. É. Estou esperando uma bolsa de boa. Mas, em todo caso, já tô juntando dinheiro já pra fazer o intercâmbio pra ir pros Estados Unidos. Ah, homem é homem chique, né? Você viu como que ele é? Vai levar a mãe? É, filho. Não pode continuar sendo avoado que você sempre foi. Agora você vai precisar casar, tem que ter grana. Não, casar agora não. Vem cá, vem cá, vem cá. Fala aqui pra mim quem que é Joyce. Joyce. Isso, Joyce. É... Amiga da minha prima. Ó. É amiga da minha prima, pode olhar. Amiga da prima. Ixi, deve tá curtindo aqui só. Ó, ó, ó. Amiga da prima, né? Foi no shopping e ela tava sem bateria no celular pra levar pros pais. A mesma história? Não, pode olhar, pode olhar, não tem nada. A mesma história da outra, né? É sério, eu juro, pode abrir. Ó, procura a lua, né? Você vai contar pra Thaís essas coisas? Não, né? Não. Mas a Thaís vai assistir. Filho. Procura a Luana pra você ver. Já a terceira moça que ele tá achando que você conversa. Ah, ele tá pegando só as moças. Olha só, hein? Vou pegar homem. Tô me quebrando agora. Você pega homem também? Não, eu sou hétero. Não, eu tô falando aqui, pô. Ah, sim. O que que é isso, meu filho? Que conversa é essa? Mas eu tô falando no contato aqui. Ah, tem vários homens aí. Então, tem de homem também. Calma. Vamos no de homem aqui, então, vai. Renan, quem que é Renan? Renan é amigo meu do trabalho que eu tinha. A gente fez um trabalho voluntário. E aí, continua aqui o contato? Continua conversando de boa? É, porque a gente é amigo, né? Vou clicar na conversa aqui, beleza? Beleza. Nada demais aqui, hein? Tipo, o Renan só mandando algumas coisas pra ele. Tranquilo, né? Tranquilo, né? Beleza. É, eu tô falando pra você que ele é um bom menino. É um bom menino. É, é. Lógico. Tem mensagem aqui? Tem. Tem? Vou entrar no mensagem e depois vou no WhatsApp, tá bom? Tá ficando demorado esse vídeo, hein? Mas tá bom, vai. A mãe que decide. Quer que eu paro por aqui ou continuo? Não, pode continuar. Não tem nada de mais aí, eu tenho certeza. Imagina. Então, beleza. Então, vamos no mensagem do rapaz aqui. Mas o homem é muito garanhão, ó. Mulher, mulher, mulher. Não, elas mandam mensagem. Eu quase não respondo. Abri as conversas. É, realmente, é que ele não responde. Mas o que tem de mulher dando em cima, hein? Você já pensou, garanhão? Olha isso, ó. Você que vai dar a voltinha. Vem cá. Olha. Aê. Agora tira a máscara e faz o biquinho. Faz o biquinho, faz o biquinho. Vem naquele garanhão que já tem uma namorada. Não, mas não tô interessado, não. Pode ficar tranquilo. Não, já tem uma namorada. Pode ficar tranquilo, não tô interessado, não. Porque eu tô vendo que a Thaís é a melhor. Isso aí, Thaís. Estourou, hein? Né? É. Você me olha com um jeito, acho que você vai me matar. Vamos ver se o que acontece. O filho maravilhoso que eu tenho, tem mais aqui pra eu pagar, que é bom, né? Ainda no fim ele vai ganhar 100 contos. 100 de cada. Olha isso. Vamos lá. Rita. Rita é a namorada de um amigo meu. Tá larico? Não, a gente saiu pra viajar no final do ano. De boa. De boa. Vou clicar só pra ver, tá? Tá. Tá. O filho, eu achei esse Thaí meio... Não, mãe. É que é um estranho mexendo no meu celular, né? Isso é estranho. Eu te conheço agora. A gente é amigo. Ah, desculpa. É uma pessoa que eu acabei de conhecer mexendo no meu celular, né? Complicado, né? É uma pessoa que vai te dar 100 reais. Que você acabou de conhecer e vai te dar 100 reais. Pensando por esse lado, até que... Sempre tem o lado bom das coisas, né? É, mas sempre tem o lado ruim também. Tem não? Não que tenha o lado ruim, mas... É... Foi só uma reflexão. Nada aqui também, só foto da viagem, pelo jeito que... Aham. Tranquilo. Vamos no WhatsApp finalizar, pode ser? E aí eu pego o celular da sua mãe. Ah, já. Já, Thaí, já aí, né? Pum! Só pra eu entender aqui, se ele trair a Thaí, você conta pra ela? Claro que não, né? Você não conta? Você acha que eu vou deixar o negócio entornar? Sendo que a menina é perfeita? Eu jamais faria isso. Você não. E ele, outra? Já mais faria isso. Ele é um menino que, pelo amor, ele valoriza a namorada que ele tem, né? E a educação que você tem, né, meu filho? Porque em casa tudo tem que ser muito certinho, você sabe, né? Menino da igreja, né? É um rapaz de Deus, comportado, é isso aí. Tradicional não presta, você sabe? O seu pai José é bem bravo. Meu pai é bem bravo, minha mãe também. É. Você tá alterado já. Um beijo, José. Vamos lá, vamos lá. O que o seu pai acha de você fazendo os biquinhos pra câmera? Eu acho que eu não vou nem mostrar isso pra ele. Imagina o que ele vai achar. Mas ele vai ver no canal, né, filho? Ah, mas você sabe como o pai é? Ah, ele sabe que é um cara machista. Seu pai é machista? Machista, ele é tradicionalista. Ele é ciumento. Então você só pode estar aqui hoje na Paulista porque você lavou a louça? Não. Não nesse nível? Não. Então tá bom. É mais uma educação tradicional que outra coisa, sabe? Mais rígido. Ele é rígido. É do exército. Você é muito rígido com ele. Ih! Muito rígido. Né, filho? Tá ligado? Sabia que quem anda... Quem procura ele fazer ele andar na linha, sabe? Quem anda muito na linha, o trem passa em cima, hein? Essa molecada tá muito perdida. Hoje em dia você vai me desculpar. Eu não sei tua mãe como te educa. Mas ele tem que ir bem certinho. Entendeu? Né, filho? É. Minha mãe me criou cortando cana. Cortando cana? Tô brincando. Vamos lá. Vamos, Gê, vou fogar aqui que a gente já saiu do vídeo já. Pera aí. Vamos no WhatsApp aqui do menino. Perguntar alguns nomes aqui. Esse grupo aqui é de safadeza, né? Não, a gente fala algumas coisas, mas não é safadeza. Então por que que tá mais 18 aqui? Não, é porque eles colocaram mais 18. Eu não sou o administrador do grupo. Posso clicar no grupo? Pode. Vamos lá. Não, mas aqui, ó. Pelo jeito é conteúdo com força, né? Uns vídeos aqui. Ah, não, mas me colocaram nesse grupo aí. Ele é jovem, né? É, mas tem que ser um jovem. Não, mas... Olha lá a educação, hein? Não vai se envolver em nada que não tá bom, hein? Você já sabe. Lá em casa como é que o negócio é. 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 Eles sabem como é que o negócio é. O banho demorado, né? A conta de água chegando cara, né? Por que será, né? Eita. Jona, Jona. Esse R$100 tá sendo caro, porque... Ah, Nath. Você viu quanto que tá o dólar? Paga em dólar, então. Vou te pagar em dólar, então. Produção, quanto não? R$100 só que em dólar. Vamos lá. É o menino da mamãe maravilhoso. Ó, a Rita tá aqui também, ó. A Rita tá no grupo de sacanagem? Não, a Rita tá no WhatsApp dele. Ah, no WhatsApp? A gente viajou junto, ela é namorada do meu amigo. Como é que eu vou excluir a menina assim? Ah, excluindo? Tô zoando, tô zoando. Eu vou clicar na conversa só pra eu ver aqui. É. Basicamente as mesmas fotos que ela mandou no mensage tá aqui também no... No WhatsApp, ó. As fotos da viagem. Viu? Nossa, filho, o que que é isso? Filho. Não, é que a gente bebeu um pouquinho, aí a gente resolveu fazer essa foto. Mas peraí. Pera um pouquinho. Não, mas é coisa de amigo, mãe. Esse negócio tá meio salgadinho pra ser amigo. Não, mãe, mas é só amigo. Tem a mulher no messenger, tem a mulher no... e a amiga do seu namorado, né? Como é que é isso? Vamos lá. Como é que você explica? De boa. É que assim, a... Tem que explicar pra Thaís isso aí, né? Não, a Thaís, ela não tá... ela sabe disso daí. Ela não tá nas fotos porque ela ficou trabalhando. Ah, ela ficou trabalhando? É, ela fez uma... Ó, deixa eu... peraí. Tem uma menina bem aplicada mesmo, uma menina boazinha. Pode ser que não tenha nada a ver isso daí. É coisa de rotina, não é não, falou? É. É, igual. É, mas eu vou fazer uma pergunta aqui, tá? Aí você me responde. Você é noivo da Thaís? Sim. Cadê a aliança? Acho que esqueceu em casa. Tá, primeira pergunta. É tão bonitinho, mãe, acho tão lindo. Não, mãe, eu tava tomando banho aí, eu acho que... É, mas acontece que ela vai ver o vídeo, ela não vai gostar disso, filho. Primeira pergunta já foi. Tá sem aliança. Agora, segunda pergunta. Quem que é Thaís e quem que é Mariana? É, amigos meus também. Ah, você nunca falou nada pra mamãe sobre esses? Ah, mas é que a senhora trabalha, né? Casado de amigo, chama ele pro churrasco lá em casa. Ou chama eles pra cama, porque olha as fotos aqui. Que isso, filho? Você faz favor de me explicar o que que é isso aí? Um homem e uma mulher? São amigos meus, mãe? Como amigo nessa situação aí? Mãe, é normal a gente... É isso que o teu pai te ensinou? Não, mas... Não, mas o ca... Ó, falar palavrão. O que que é isso? Mãe, para com isso. Puxa mais. Eu quero saber o que que tá acontecendo. O que que é isso aí? É só as fotos normais. Você tem que respeitar a menina que você é namorado dela. Ó, na hidromassagem. O que que é isso? Filho, o que que é isso? Me explica o que que é. O que que é isso aí? Mãe, é as fotos, ué. As fotos, ué? De onde você tirou esse tipo de comportamento? Mãe, foi na viagem. Que viagem? O que a gente fez, senta aí. Mas que viagem nessa situação aí? Mãe, a gente não vai pra Florianópolis? E o que que tá fazendo o homem e a mulher pelado aí? Tá semi-pelado. Não tá pelado, mãe. Não tá pelado. Não tá pelado, mas tá mostrando que não deve. O que que é isso aí? Tá de sungue biquíni, mãe. Como que tá mostrando? Ela não tá... Sungue biquíni? Sungue biquíni nessa situação? Sabe o que que é? Como que é isso? Vou te falar o ditado. O que que é? Um é pouco, dois é bom e três é demais, né? Cala a boca, mano. Lógico que não. Cala a boca, mano. Ele tá mostrando na foto. Tá aí. Agora, sacanagem agora começou a ser normal? Sim. E cadê a Thaís nessa? A Thaís também tem que participar? Viagem? Cadê a Thaís nessa? Tem a Thaís na brincadeira. Me fala, cadê a Thaís nessa? A Thaís tava viajando. E cadê a aliancinha que não tá aqui? Quer fazer o favor de me explicar? Eu esqueci do banheiro, mãe. Ah, esqueceu no banheiro? Do Burger King? Deve ser. Caramba, ô filho, você tá me colocando numa situação. Eu tô sem graça perto do cobre. Eu tô falando pra você que eu te educo direito. Quem vai ser dessa porcaria? Já acabou, cara? Você me deve 200 reais agora, 200 pra cada. Não, mas é infiel. Eu não sou infiel. Por quê? Porque eu não sou infiel, cara. Como que você explica isso daí? Explica. Tá dando beijo na moça? Você tá dando beijo na moça? Que agora pouco tava na fotografia junto com o cara? Mãe, tá todo mundo olhando, mãe. O que que tá acontecendo? Faz o biquinho. Posso fazer biquinho? Me explica essa. Faz o biquinho. Todo mundo olhando. Como é que é isso? Não é. Mãe, a gente terminou. Como é que é? Você terminou com a sua mãe? Não. Terminou com a sua mãe? Não. Cara, para de ser trouxa, velho. Quando isso? Quase um mês, cara. Como é que você não fala as coisas da menina pra mim? Tá vendo como que você é? Dá-lhe. Como que não? Olha como que você é, velho. Você quer vir falar de uma coisa? O que que eu sou aprontou? Eu não aprontei nada. Você fica reclamando de tudo. Vê ela sair e você aprontou o quê? Dá-lhe. Hein? Hein? Cala sua boca, você. Agora deu pra fazer sacanagem? O tio, você vai ficar louco a hora que ele fica sabendo. Você não sabe a cabeça dele sentir, não? Você já fez isso? Pelo amor de Deus. Você já fez isso na sua vida? Pelo amor de Deus. Não, né, moço? Eu fui criada tradicional. E eu tô tentando dar uma educação que presta pra esse moleque. Você tá me dando educação. Você tem que respeitar essa menina, que ela é de família? A gente já terminou, já. Não tem mais. Mas terminou, terminou. Agora. Terminou, tá de boa. Agora, na semana. Agora pode dois, né? É. Pode três. Eu também vou, então. Aí, ó. Posso ir também? Mas essa? Agora ficou normal pra você? Hein, Jonas? Olha, eu não tô rodando com essa situação. Eita, Dali, Dali, Dali. Mas você vai ter que tomar um jeito na tua vida, porque não é assim que a gente te educou. Não foi assim, cara. Não é assim que eu te eduquei. Não é assim. Ah, sai da fila verta. Já acabou, já. Você me desculpa, moço, mas eu tô muito indignada. Não, relaxa, relaxa. Eu tô muito indignada com esse aqui. Não é assim que eu eduquei. Ó, vou fazer o seguinte, então. Eu vi que a mulher se alterou um pouco aqui. Tá? Eu vou finalizar o vídeo ali. Não vou pegar o... Foi embora. Tchau. Resolve lá. Oi. Pode ir embora. Oi, tudo bom? Tá bom. Pessoal, ó. Esse aqui foi o nosso vídeo, tá? Não esquece de se inscrever, curtir, deixar o like e comentar. Se você tiver desconfiado que seu filho tá indo com três pro rolê, entra no link que a gente tá deixando aqui na descrição, que é pra gente poder resolver o B.A. pra vocês, tá? Valeu. Tchau. 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 O que é isso?